E aí, volta a mim, você vai te falar não, eu falava por todos os sujos, né, amigo? Marcos! Olha, aconteceu mais ou menos assim. Agora, depois que eu fui visitar minha família e chegando lá, meus amigos estavam passando uma pós. Pra ver, sim, pra ver quem tinha coragem no cemitério à meia-noite. Me adora aqui da noite. É claro, né, Jalé? Ei! Oi! Meu nome é cemitério. Meu nome é cemitério, meu irmão. E como é que é? É, meu nome é cemitério. Meu nome é cemitério. É eu não. É sumistério. E o segundo? Ferrar. E é meu nos dois. Meu nome é cieni do ni. Vai buscar o crânio, vai buscar o que é o crânio. O crânio é negócio de passar água. O senhor vai buscar o... na cabeça do defunto, você sabe o que é? não a cabeça do defunto é o que eu sei ó aí o senhor, o senhor o senhor, o senhor, o senhor eu peguei, 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 peguei e comecei a ficar falando, uma voz fala por trás de mim é só não é só não é só não você tá me capitã? você tá contando esse problema não tem medo é você que tá me capitã aí eu peguei e vou chegar né ui oi 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 Aí eu peguei a minha senha a cabeça, né? Aí, currindo a cabeça e comecei a cavar. Se cavando, cavando com a mão e o peito da cabeça. Quando eu pego a cabeça e coloco em graça no braço, a vozinha e falo de novo. Essa não... Eu? Eu, 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 eu... Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Um, eu, 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 a voz falou. Efeita! Mas,家 em seguida vai passar com a peruca, gente? Ai, Jacobson! Vai sair em seguida! Ai, a voz falou! Essa é da minha mãe Seu filho está soltando Tudo bem, já que a sua mãe vai deixar aí Quando o protocolo eu comecei a gravar Fica falando, mas eu não encontrei outra cabeça Lanta, coloca a cabeça e bateu no braço A voz fala de novo O que é isso? E oi? O que é isso? A voz vai falando Essa é da minha mãe Essa é a minha Aí ele fica, mas não tem comissão Eu falando, não tem comissão Peguei a cabeça do teu pai Peguei a cabeça da minha mãe Peguei essa aqui agora tua Agora você é errado Não tem que ser errado Eu estava acessando Aí eu vou mirar Eu estava acessando Eu fiquei na cabeça E eu falei Você me se quebrou Vou contar minha história Ele é assim Tipo que medo Como é que eu falo Não sabe o que é que é que é que é a história Que eu falo Que não é que eu falo Todo mundo Mas não tem medo não Rapaz Eu sou de mãe mesmo Assim Pra assim Essa é a cidade de mim Pra que vai vir? Não tem medo Não tem medo Não tem medo Mas rapaz Você foi lá Passa a maci Eu passei no meu cara Assim E foi que se me der Ei Ou se passa o meu cara Aqui Rapaz Tudo é trabalhar Ei, ei, ei Ei, ei Rapaz 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 Se der Entendeu Rapaz 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 legen Rapaz Cacacunga, 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 Cacacunga do segundo, aqui eu tava lá do fim, eu fico na alma, nem que peguei a alma não, comecei a virar da alma, peguei aqui no pitoso da alma, levantei assim ó, peguei no pitoso da alma, comecei a virar da alma, peguei assim, fui trocinho, fui trocinho, fui trocinho, fui trocinho, depois, depois fui trocinho e me caminhar, meu Deus, com uma sonhada, eu vi uma alma, eu vi sim, quando eu tava ficando estoura, quando eu to olhei para a cara, ai meu Deus, eu vi uma alma, ta vindo tornavaman segura aqui, tuлам tava contando história, olha aqui, ta vendo aqui? correpio ó, olha aqui cheirozinha, tu tem coragem? eu só vi a bebi eu fui lá no sumistério quando eu treinei no sumistério de repente apareceu uma arma uma arma preta preta, preta grande, baixa, desse tamanho e cada outra ai meu amigo quando ela quis me tomar minha armadura escada me aproximam meu, 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 meu meu, 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 meu meu, 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 meu minha armadura escada o que que eu me inspirava minha armadura escada eu que eu sei eu acho que eu vi um grande quero ali, se quiser comer tô falando não, acaba tudo junto de bom O que é que eu fiz aqui? É nem mesmo que eu. Também vou mudar de forma, vai, vou. Ai, como a arma apareceu, batu naquela buscada, eu me aconselhei, peguei essa arma, teve um pedaço de pau, quando eu derrotei o pau... Ah, eu achei o pau. Ei, pau! Ei, meu Deus! Oi! Oi! Oi, meu Deus! Oi! Ei! Ei, eu sou um homem! De nada, de nada, de nada. De nada! Descubra! E foi o meu amor, eu te amo, que eu te stolo ando? Ai, tu me aconseguei, tu vai pegar antes o seu as fruto. A que é que eu? Que eu estou andando? Eu te amo, eu te amo. Tá com medo. Quer fazer medo? Eu busquei um barbinho, irmã. Um assílio velho é para a irmã. Eu fui do cara, irmã. Busquei ninguém que tiver a irmã. Eu fui do café da irmã. Eu fui os dois da irmã. Amém, amém, amém. Eu tava brincando, eu gosto de ir na rua. Eu vou rar pra mim. A gente quer... A pessoa pensa e aumenta. A pessoa tá só pensando que eu... Quem tem isso na vela da rainha? A gente quer... A gente quer que... A pessoa tá E aí Aplausos Eu cortei two Trivia Virgem Light Real Espera Por que tanto? Passar Nam好 Ninja Ka De enorme Eu vim do céu Eu quero você Eu vou te comer, comer, comer Você ficou misturado O outro cheiro vai para, Desert Almeida Vai com você, com medo, vai passar na linha direta tudo Não, Ele é alemão Vou me pegar Vou me pegar Vou me pegar louca muito bom o que merece um abraço o que é o palhaço já é